Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós estamos na quarta-feira santa, dia em que a tradição reconhece ser o dia em que Judas traiu Nosso Senhor, por isso o Evangelho de hoje nos conta a traição de Judas, os preparativos para a ceia que acontecerá na quinta-feira santa se dão ao mesmo tempo que Judas se prepara para entregar Jesus, vai lá aos sumos sacerdotes, combina o preço e dali para frente procura uma ocasião para entregar Nosso Senhor. Esse mesmo Evangelho vai um pouco mais mais adiante no tempo e nos coloca à mesa da Páscoa, ou seja, na quinta-feira santa, em que Jesus ao cair da tarde se senta com os seus discípulos e então, ao se sentar, Ele já anuncia, um de vós irá Me trair. E Ele faz esse anúncio geral, ou seja, faz um anúncio anúncio sem colocar nada de específico, sem dizer é esse ou é aquele. E por que Jesus faz isso? Bom, os santos padres comentam essa realidade dizendo que provavelmente Jesus não estava querendo denunciar Judas explicitamente porque estava lhe dando mais uma chance, uma enésima chance para se arrepender. Mas Origenes acrescenta um outro detalhe muito interessante. Ele diz assim, Jesus falou em geral para manifestar a virtude dos seus outros apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos demonstram por esse Evangelho que eles acreditam mais na Palavra de Jesus do que no testemunho da sua própria consciência. Jesus. Ou seja, todos os apóstolos começam a perguntar e dizer, serei eu Senhor? Serei eu Senhor? Ou seja, eles olhavam para dentro de si e viam que eles não estavam querendo trair Jesus. Mas já que Jesus estava anunciando que um deles iria traí-Lo, eles creem mais na Palavra de Cristo do que na na própria consciência. Isso é extraordinário, isso é grande e isso também nós devemos fazer. Não devemos reagir como os soberbos que dizem, não, nunca, imagine se eu seria capaz de fazer uma coisa dessas. Devemos nos revestir de humildade e compreender que nós somos capazes de tudo porque somos marcados com a natureza decaída. Nesses dias em que nós, na Semana Santa, olhamos para a grande traição de Judas, olhamos para a miséria dos pecados, não somente dos sumos sacerdotes, mas também de Pilatos, de Herodes, dos soldados romanos e assim por diante, quando nós nos colocarmos a meditar essa paixão, não nos coloquemos do lado dos justos, soberbamente, dizendo, imagine, se eu estivesse lá, eu não faria nada disso. Não. É melhor nós seguirmos o exemplo desses discípulos e compreendermos que somos feitos do mesmo barro com que foi feito Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, compreendermos que somos este barro e por isso podemos e somos capazes de tudo. A nossa confiança deve estar na graça de Deus, na graça de Deus que nos sustenta e se até hoje não traímos Jesus dessa forma clamorosa como Judas traiu, devemos agradecer somente a bondade de Nosso Senhor. Mas se por acaso traímos, não nos desesperemos, Jesus. Por quê? Porque diante da traição de Judas fica sempre a escolha de reagirmos como Judas ou como Pedro. Pedro também negou, negou Jesus, mas não se desesperou como Judas, não se deixou afundar no seu orgulho numa auto culpabilização desesperada. Pedro soube bater no peito, soube chorar. Sim, também nesses dias sejamos como São Pedro que perguntou, serei eu, Senhor? Como os outros discípulos, sabemos que somos feitos de barro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.